A breve, novos dias, novas oportunidades, recomeçar e nada melhor que criança com a gente. Assim, olha, olha, Emília, presta bem atenção, hein Itamar, olha aqui ó, três gêmeos lindos, a Luísa, Júlia e Bernardo, alunos do Colégio Espírito Santo em Aracaju, são fãs do Balanço, da TV Atalaia e tem uma mensagem especial pra nós, Luísa, Bernardo e Júlia. Eu sou o Júlia, eu sou o Bernardo, eu sou a Luísa, somos três gêmeos, em 2024 estaremos juntos assistindo a TV Atalaia, a TV do Sérgio e Panos, vem com a gente! Êêê, são três gêmeos, que coisa mais linda, amo crianças e obrigado pelo carinho de vocês três, que coisa maravilhosa e a família linda também, beijos pra vocês.